Ah, sonhos coloridos destruí, que eu não quero mais lembrar Não vou mais chorar, foi o que decidi Não vou mais sofrer, pra ter que ver assim Com imagens da infância, comecei a chorar Aí na caixa das lembranças lembrei Com meu olhar, de meus olhos a esperança Comecei a cantar Vem de vez naquela dança, pra nunca mais soltar Cura-me em minhas lembranças Cura o meu altar Cura-me, sou tua criança Cura-me, Cura-me, Cura-me Cura-me, Senhor Jesus Cura-me, 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 Senhor Jesus Cura-me, Cura-me, Senhor Jesus Cura-me, 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 Cura- Meu coração se aperta a ouvir me chamando, me chamando Me chamando, me chamando, me chamando Eu vou, já estou indo ao Teu encontro, Senhor